As nossas leis trabalhistas, elas são dos anos 40. Na mudança que estamos fazendo, no aperfeiçoamento que estamos debatendo, nós estamos mantendo todos os direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição Federal, para as pessoas que trabalham na área urbana, para as pessoas que trabalham na área rural. No tempo, nós percebemos que a CLT não foi capaz de incluir o conjunto das pessoas em nosso país. Hoje, nós somos 140 milhões de brasileiros em idade laboral, idade para trabalhar. E dessas 140 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas estão protegidas pela CLT. Os seus direitos pecuniários, os seus direitos sociais, são trabalhadores que trabalham protegidos. Mas outros 90 milhões de brasileiros estão precarizados por um mercado de trabalho que não concede a essas pessoas sequer carteira de trabalho. Fundo de garantia, férias, décimo terceiro, que são premissas para um trabalhador disponibilizar a sua força e a sua dedicação. Em 74 anos, a CLT não foi suficiente para gerar proteção para o conjunto dos brasileiros. Então, a nossa proposta, ela mantém todos os direitos consagrados e amplia a perspectiva de nós integrarmos mais brasileiros no mercado de trabalho com carteira assinada e com todos os direitos. Portanto, após a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos, nós estamos debatendo na Comissão de Assuntos Sociais. Vai a Comissão de Constituição e Justiça. E aí, a minha perspectiva é que, entre o dia 29 e o dia 30 do mês de junho, nós possamos estar deliberando sobre esta matéria no Senado, no plenário do Senado. Esta não é uma matéria que interessa especificamente ao governo, é uma matéria que interessa ao país. Diversos são os países que há décadas fizeram essas mudanças e essas reformas. Agora mesmo, o Macron, que acaba de vencer as eleições na França, venceu as eleições encarando a verdade da necessidade de fazer mudanças e transformações no mercado de trabalho. O que nós estamos fazendo aqui foi feito há décadas em muitos países. E isso tem representado ascensão e prosperidade compartilhada em muitos desses países. Então, eu estou certo que até o final do mês de junho, nós poderemos ter votado esta matéria já no plenário do Senado.